Oi, Yuki. E aí, posso entrar? Ah, Masatika. Me desculpa, esperou muito. Sim, eu te esperei muito. Vocês dois se dão bem, né? Você me paga. E aí, você quer que eu ajude a organizar o depósito? Tó. Muito obrigada. Vou de Cheia. Oh, Bratinho. Eu tô dando mole pra ele, mas ele nem faz a menor ideia. Oh, Bratinho. Foi então, depois da Yuki e Alicia provocar o Masatika, o presidente do conselho estudantil chegou para tentar convencer ele a entrar para o conselho. E mesmo com a Yuki elogiando ele, o Masatika decidiu recusar o convite. Ainda mais depois de descobrir que a irmã da Alicia também iria participar. Obrigada, você foi de grande ajuda. De nada. Caramba, já acabaram? Esse cara aí com certeza tem presença. Não me admira que ele seja o nosso presidente super popular. Como você sabe a situação da casa do Kuzi? Somos amigos de infância. Esse é um restaurante bem popular. É que o Masatika é muito incrível. Pra ele, o trabalho físico e a papelada não são nada. Então, Kuzi, não quer entrar no conselho estudantil? Eu nem gosto de falar isso, mas eu não sou uma pessoa muito ambiciosa. Ah, para com isso, Kuzi. Juntos a nós. Quero estar no conselho estudantil com você. Não quero, dá trabalho. A Kuzi ou mais nova vai ser candidata. É sério, Alia? Obrigada pela refeição. Imagina. Então, vamos embora? Não precisa. Eu vou ficar bem mesmo se você não me levar. Olha. O quê? Você vai mesmo concorrer à presidência do conselho estudantil? Pode me deixar aqui. Obrigada. Tenho certeza. Tchau. Tchau.